Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que seja tudo bem, tá? Tudo perfeito a paz, perfeita a saúde na casa de vocês. Gente, o vídeo de hoje que eu gravei pra vocês é dia da criança, é faxina, organização de casa, é indo na praça com a Lara, tá? É o nosso sábado de feriado dia da criança, então se você gosta de tipo de vídeo, te convido a ficar assistindo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, gente, tá? Então, bora pro vídeo, toca a vinheta! Gente, vou fazer uma hidratação no meu cabelo, porque meu cabelo tá muito ressecado, aí o que eu fiz? Coloquei aqui nesse pote uma máscara de coco, uma máscara de coco, azeite de oliva e mel, tá? Tá? Aí eu vou clicar no meu cabelo, porque eu tomei um banho agora, vou fazer, botar no meu cabelo, porque eu vou limpar a casa e tô precisando. Deixa eu largar aqui. Vamos lá! Uh! Vem tudo no chão. Deixa eu dividir aqui. Não tem muito, né, mas vamos dividir. Nunca fiz assim com mel, azeite de oliva e o crema já fiz. Com mel eu nunca tinha feito, vou ver se vai ter outro resultado. Não tem muito tempo. Gente, ignora aquele litrão lá em cima. Sabe o que é aquilo ali? Eu faço um furo no litro e guardo moedas. É um dos jeitos pra mim guardar dinheiro, porque eu não consigo muito guardar. Então eu guardo as moedas lá. Esses dias quando eu abri o litrão tinha cento e poucos reais. Agora eu vou fazer um coque aqui. E vou limpar a casa. Barão, tem uma toquinha, senão seria bom. Não sei se essa piranha aqui segura. Acho que segura. Então ignore o meu penteado. Eu tô com hidratação, tá, gente? Um, dois, três. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou dar uma pausa aqui na limpeza da casa, cozinha já tá tudo limpa, falo pra limpar o chão, que nós vamos na pracinha com a Lara, que pediu as crianças, e nós vamos levar um pouquinho na pracinha. Então, bora lá com nós. Eu vou levar um pouquinho na pracinha, logo em pracinha, logo em pracinha, logo em pracinha. Como é que nós vamos? Plachinha! Vamos lá, Laura, dá um pouquinho que eu levo pro bairro andando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, olha, coisa linda que eu tava aqui na praça, daqui a pouco eu olhei pro lado, tinha uma feira, não sei o nome agora, mas é uma feira dessas plantinhas aqui. Olha que lindo. Olha que lindo. Essa aqui eu vou levar, vou botar lá no meu rack da sala. Lindo, lindo, ó. Tem umas quantas qualidades de flores. De flores não, de... Acho que é flores, não sei. Apaixonei quando eu vi. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pegando um sorvetinho. Pegando um sorvetinho. E aí? O que é? Abacacete com chocolate. Olha que salário. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom, gente, já temos um quarto cheiroso e limpinho por aqui, ó, tudo certo. Graças a Deus, tudo ok. Hoje já é domingo, não consegui finalizar o vídeo ontem, gente, porque a gente recebeu visita. Agora a Mari tá fazendo um galeto, salsichão e pão de alho, né? Vamos lavar os espetos e vamos... Ele não gosta de aparecer, gente, mas eu gosto de filmar. Temos que montar as mãos. Quem aí gosta de galeto? Deixe nos comentários se vocês amam galeto. Eu sou apaixonada por galeto. Então, tá, gente? Vamos fazer o galetinho. Então, tá, gente? Vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Porque ontem eu não consegui, como eu já falei, chegou visita, então saíram daqui mais de meia-noite, então ficou muito tarde. Tá? Então, vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, tá? Se inscreva aqui se você não é inscrito, me acompanha no Instagram, porque lá a gente terá de melhor. Então, fique com Deus, super beijo e... Até o próximo vídeo. Tchau!